3 dias de espetáculo 100 anos de tradição 54 festivais realizados Rituais indígenas Lendas da Amazônia Histórias da Mata Contos do Rio Mulheres Guerreiras O Alto do Boi Um evento do Brasil Festival Folclórico de Parintins Chegaram as caravelas para repartir o que chamavam de seu Trouxeram o branco e também o negro Parti, saí de um mundo que era meu Atravessei vales, montanhas, chapadas e cerrados Nômade em minha terra, andarilho obstinado Vim do Sul, vim do Nordeste, vim do Sudeste e do Centro-Oeste Venci e perdi, mas em cada passo avancei A cada abraço de paz, a cada grito de guerra, me descobri, me misturei Cheguei na floresta, me cisgenei Sou eu, homem e mulher, guerreiro e guerreira, ancião e ancestral Sou eu, cultura e tradição Sou eu, que nos tempos dos tempos me reencontrei Cheguei Tupinambá Cheguei Yorubá Cheguei de olho azul Cheguei pele vermelha Aqui me recriei Forte como a castanheira Ilha de Parintins Séculos depois Terra Tupinabarana Solo sagrado que se tornou minha morada Eu vim pelo rio Amazonas A longa estrada de todos nós O rio da vida dos meus filhos Dos meus pais Dos meus avós Aqui ganhei feições Virei caboclo Navegante, canoeiro e ribeirinho De simples localidade Me tornei cidade Em nome da fé Ergui catedral A Nossa Senhora a devotei E nas simples quermesses Em festa de arraial Chamei os dois bois Garantido e caprichoso Assim nasceu um certo festival Festival de Parintins No último final de semana Do mês de junho Festa de caprichoso e garantido 54 anos de disputa No centro da floresta Lendas Rituais Tribos Povo vermelho Povo azul Fábrica de sonhos Festa do encantado Mundo mágico Resistência cultural Universo em criação Arte humana Arte florestana De quem sabe Sua origem Sua alma Seu corpo Seu brilho de estrela Seu pulsar de coração Entende agora Quem eu sou? Entende agora De onde eu vim? Eu vim de você Eu vim de nós Dos Parintintins Do negro Do nordestino Do Tupinambá Qual o meu nome? O meu nome é Parintins Filha do Brasil Cidades cinzas Florestas que não existem mais Modernas ruínas Das sociedades digitais Arcos e flechas Tremulam ao som do tambor Vozes da selva Perguntam para onde vou Quem eu sou? Sou festival Sou cultura Da Amazônia geral Sou Parintins Sou gurume Que grita em você Eu sou um índio Que acaba de nascer Do seu coração Urbano Que não vai esquecer Essa terra Esse povo a cantar Olha a lágrima Deixa ela rolar Desses olhos Sul-americanos Sou Parintins Eu sou a parte Esquecida do Brasil Mas não me esqueço Quando vi um rio Longa estrada Que nos leva E traz de todo lugar Eu sei que o sol Não tarda a chegar Mas também sei Que você vai voltar Com a pintura do corpo Com o jeito Caboclo de cantar Garantido minha emoção Caprichoso minha emoção Garantido minha emoção Caprichoso minha emoção Garantido minha emoção Caprichoso minha emoção Música 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 Legenda Adriana Zanotto